Ei meus amores, meu nome é Diana Delpulpo, modelo e influência e agora apresentadora. Isso mesmo, a partir de hoje estarei apresentando o programa Entre Elas falando sobre moda e beleza. E eu sou a Sheila Caroni, é um prazer estar de volta aqui na RedeTV. De apresentar esse programa tão legal que é o Entre Elas. Então é isso aí gente, a partir de hoje eu vou estar apresentando o quadro Viva na Medida que a gente vai falar sobre saúde. Oi gente, sou a Jaque Martins, ex-atriz das Pegadinhas do João Kleiber. E estou de volta aqui na RedeTV como apresentadora do programa Entre Elas. E eu estarei apresentando pra vocês tudo sobre o mundo fitness e lifestyle. Então é isso, a partir de hoje você vai ter muitas novidades com o programa Entre Elas. Hoje vocês vão ver uma transformação que eu fiz no meu cabelo com o salão da Kátia Merlo. O cabelo sempre foi ralinho com as pontas finas e com o Mega Head, o cabelo volumoso tão sonhado. Amei! Na matéria dessa semana eu e você vamos conhecer o adesivo emagrecedor lá na Emagrecentro. E a gente vai conversar com a Patrícia Oliveira. Confira! E no quadro de hoje vocês vão ver uma entrevista muito bacana com a Cidiane Freitas. Ela que é ex-atriz do teste de fidelidade do João Kleiber. E também vamos mostrar um treino com ela de glúteo. Vem comigo! Hoje vocês vão ver uma transformação que eu fiz no meu cabelo com o salão da Kátia Merlo. O cabelo sempre foi ralinho com as pontas finas. E com o Mega Head, o cabelo volumoso tão sonhado. Vem comigo! E aí, meninas? Tudo bem? Hoje eu vim na Kátia Merlo pra dar um up no meu cabelo. Ele é bem ralinho e eu vou fazer um procedimento que vai ficar bem diferente. Vai ficar bem cheio. Vem comigo! Gente, essa é a Erika do salão que vai ser responsável pela técnica. Então, o cabelo da Dai, ela tem as pontas bem ralas. Nós teríamos que cortar ele aqui. Pra gente não cortar, a gente optou por um preenchimento de pontas pra deixar essas pontas bem cheias. Começamos a preparação. Aguarde o resultado. Faz isso, mas eu não tenho, galera. Estou muito ansiosa pelo resultado. Cabelo finalizado. Ponta cheia. Né? Ó, ó. Com movimento. Maravilhoso. Não aparece. Perfeito. E ponta preenchida. Amei. Tá lindo. Bem cheio agora. Agora sim posso lacrar, né? Né, Erika? Pode. E aí, gostaram desse resultado? Cabelo bem volumoso, do jeito que eu sonhava. E agora você vai ver uma matéria na Emagrecentro, onde a gente conversa com Patrícia Oliveira sobre o adesivo emagrecedor. Confira. Olá, gente. Está começando o quadro Viva na Medida. Estou aqui toda semana juntinho com vocês. Nós hoje vamos conversar com a Pat da Emagrecentro, né, Pat? Isso aí. A gente vai conversar sobre esse novo método que eles têm aqui. É método não, é adesivo, né? Produto novo. Conta pra gente, o que que é isso, Pat? A gente está muito feliz com esse produto, Sheila. A Emagrecentro passou por um processo de internacionalização. A gente está cheio de unidades nos Estados Unidos e lá a gente está trazendo tecnologia nova. E o primeiro que chegou bombando é isso, é o adesivo emagrecedor. Lá dos Estados Unidos veio? Veio de lá. Coisa boa. E aí já passou por todo o processo da Anvisa, que é uma coisa bem demorada, bem complicada, e a exclusividade da Emagrecentro. Ele tem a marca Best Shape, que é a marca da Emagrecentro lá nos Estados Unidos. E conta pra gente, Pat, quem é que pode usar esse adesivo? Todo mundo que quer melhorar os resultados de emagrecimento ou de estética. Então ele é um acelerador metabólico, ele ajuda a diminuir fome, ajuda a diminuir a vontade de comer doce, que muitas vezes nos perseguem, né? E aí ele tem duas fórmulas. Então a gente usa uma semana a um, uma semana a outra. É quanto tempo de tratamento? Pelo menos cinco semanas. Então quando a gente compra o kit, ele vem pra cinco semanas. E a pessoa emagrece, qual a probabilidade de emagrecimento? Vai do esforço dela. Então assim, ele dá uma ajuda pra que o seu esforço seja mais recompensado. Você vai ter mais retorno do seu esforço. Então se você tá malhando pra emagrecer, ele vai te ajudar. Se você tá fazendo a parte da alimentação, ele vai acelerar seu metabolismo e queimar mais. Se você tá fazendo tratamento estético, o seu corpo vai responder melhor. E Pat, tem contra-indicação? É perfeitamente seguro. São apenas ativos naturais. São duas combinações diferentes. No pet 1, no pet 2. Todos com a mesma finalidade de acelerar o metabolismo, diminuir a fome e ajudar nos resultados. E tem limite de tempo de uso? Cada adesivo é pra 12 a 24 horas. Então cinco semanas é o mínimo. Mas você pode usar até uns seis meses enquanto você estiver em tratamento. Muito bacana, viu gente? Agora é só adquirir o seu. E onde que a pessoa encontra? Só vir aqui pegar na Emagrecentro. Tanto na Emagrecentro Vila Velha, quanto na Emagrecentro Serra. Pois é. E tem outros tratamentos também, né? Que uma hora a gente vai vir gravar aqui com você, né? Tem um monte. Um monte, né? Chama o pessoal. O pessoal tá todo convidado a comparecer. A avaliação gratuita. Vem tomar um café com a gente. Emagrecentro Vila Velha na Praia da Costa e Emagrecentro Serra em Laranjeiras. Arrasou. Então é isso daí. A gente vai ficando por aqui e até semana que vem. E aí, gostaram da matéria? Esse adesivo promete muitos benefícios pra saúde. Parabéns, Paty. Parabéns, Emagrecentro. E no próximo bloco, eu e você vamos conferir a matéria da Jaqueline Marques. Onde ela vai entrevistar a diva, musa, master, fitness, Cidiane Freitas. E no quadro de hoje, vocês vão ver uma entrevista muito bacana com a Cidiane Freitas. Ela que é ex-atriz do teste de fidelidade do João Kleber. E também vamos mostrar um treino com ela de glúteo. Vem comigo! Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Estou aqui na Academia Central Fit, aqui em Vila Velha. Bom, eu sou a Jaqueline Marques e eu estou respeitando todos os parâmetros aqui da academia, tá? Estou distante de todos os outros alunos. E vou tirar minha máscara aqui rapidinho pra poder falar com vocês. Eu trouxe uma musa especial aqui de São Paulo pro Espírito Santo. Ela, a Cidiane Freitas, musa, fitness, foi capa de uma revista muito famosa, muito conceituada aí no Brasil. E ela que também já trabalhou no teste de fidelidade da RedeTV. Tudo bem, Cidiane? Oi, Jaqueline Marques. Tudo ótimo, graças a Deus. É um prazer estar com vocês, estar gravando pra essa equipe maravilhosa. Isso mesmo. E hoje vamos gravar um pouquinho do meu treino e mostrar pra vocês que estão em casa como funciona o treino e o dia de um musa fitness. Bom, e eu quero perguntar pra você como é que foi a pandemia, né? Porque as academias estavam fechadas, né? E como é que você mantém o seu treino em casa? Olha, no comecinho foi um pouco difícil. Mas depois fomos evoluindo, fomos pesquisando treinos em casa e fomos improvisando. Mas sem treinar eu não fiquei. Nem um minutinho treinou em casa, fez tudo certinho? Não, não fiquei. Foi difícil um pouquinho, mas eu não fiquei porque, assim, o pessoal postando treinos novos em casa, improvisando. A gente dá um jeitinho e conseguimos treinar. Porém, não é igual na academia, lógico. Mas a gente conseguiu, estamos aqui firmes e fortes. E me fala um pouquinho sobre o seu trabalho. Você que foi musa fitness, capa de uma revista muito conceituada. Me conta como você começou, da onde você veio, qual sua cidade natal. Porque você mora atualmente em São Paulo, né? Isso mesmo, eu moro em São Paulo, porém eu vim da Bahia, cidade de Entre Rios. Três horinhas de Salvador, pertinho. Moro em São Paulo há três anos. Sempre treinei desde os meus 18 anos, hoje eu tenho 26. E sempre busquei um corpo saudável e atlético. Porém, sempre primeiramente minha saúde, lógico, e depois a estética. Mas eu amo treinar e estou aqui hoje para mostrar para vocês, em casa e para você, um pouquinho do meu treino e um pouquinho do meu dia a dia na academia. Isso aí. E como é que você começou na televisão, hein? Olha, assim, foi um processo meio longo, porém, logo quando eu cheguei a São Paulo, eu fui pesquisando, pessoas me ajudaram, fui me inscrevendo em canais e programas. Até uma hora dar certo. Em 2014, eu fui chamada para fazer a participação do teste de fidelidade do João Kleber, na Rede TV. E aí começou aos pouquinhos dando certo. Graças a Deus, tudo foi encaminhando para fazer sucesso. E você treina para ser uma atleta ou você treina por hobby mesmo? Olha, Jaqueline, antigamente eu queria ser uma atleta, mas como eu danço, tenho uma vida como digital influência e outros trabalhos como modelo, eu tive que dar um time para poder não ser atleta no tempo e focar na minha área de dança e digital influência, modelo fotográfico, enfim. Mas hoje em dia, eu pretendo competir futuramente, mas tudo no tempo certo. Então, assim, eu treino como se fosse para competir, porém, agora não irei, mas futuramente irei com certeza. E você que foi musa também do som automativo, como é que foi isso? Olha, foi maravilhoso participar de eventos de carro, eventos de som, com muita gente gritando o seu nome, interagindo e brincando. Foi perfeito, porque eu amo o contato com o público. Então, assim, o contato com o público, com a música, com a dança ao mesmo tempo, foi excepcional. Como é que você começou no Instagram aí, tendo milhares de seguidores? Olha, no Instagram começou desde o tempo do Orkut, lá para 2013. Aí veio o Orkut, Facebook, foi uma evolução. Eu sempre me dediquei aos meus vídeos, às minhas postagens, porque sempre quis levar algo legal para o meu público. Então, foi, assim, uma pirâmide. Orkut, Facebook, MSN, até chegar no Instagram e as outras redes sociais. Foi perfeito, eu amo tudo isso. E você tem planos para o futuro? Ah, vários, milhares, vários, vários, vários. Vocês que não me seguem, podem seguir. Aí vocês vão acompanhar os meus planos para o futuro. E qual que é o seu Instagram para o pessoal que está aí assistindo te seguir? Ó, meu Instagram oficial é Cidiane Freitas, porém tem outras páginas com sempre Cidiane Freitas com C. É só seguir, acompanhar, compartilhar e comentar. Bom, e hoje a gente vai gravar um treino de musa. É claro que o bumbum é a preferência nacional, né, do Brasil. E hoje a gente vai gravar com ela um treino de glúteo. Tá preparada? Preparadíssima, vocês vão ver como tem um bumbum durinho, olha só. Como tem um bumbum durinho, um bumbum como desabusa a Graciane na nuca. E tudo com calma, com ajuda de um profissional e tudo bem certinho para não prejudicar a nossa saúde. Primeiro lugar a saúde, depois a estética. É isso aí. E dá uma voltinha aqui para a gente, dá uma voltinha aqui para a gente. Olha isso, gente. Olha esse bumbum, Brasil. Bom, agora ela vai executar o primeiro exercício dela de glúteo. E qual vai ser? Bom, gente, isso aqui vai ser de quatro apoios com a caneleira, que é um dos que eu mais gosto. Vem comigo. E aí, Cidiane Freitas, tá cansada? Só um pouquinho, mas a gente vai para cima porque a gente não desiste. Vamos para o próximo exercício. E qual o seu próximo exercício? Agora eu vou fazer o glúteo na polia unilateral. Isso aí, vamos lá. Bom, agora vamos gravar o último treino aqui da Cidiane Freitas de glúteo. E aí, já está cansada? Um pouquinho. Agora o bicho pegou, hein? Vou fazer agora, para finalizar, a cadeira abdutora, que é a parte lateral aqui da perna. Fica ligadinho e vem comigo. Rendeu o treino de hoje, hein? Ô, se rendeu. Sou mortinha e feliz, satisfeita. Que dica que você dá para o pessoal que está aí em casa, que se inspira em você e outras musas fitness também, para manter o bumbum durinho e perfeito? Olha, Jaque, a dica que eu dou para todo mundo que está em casa assistindo é sempre procurar um profissional na área, fazer uma dieta, treinar direitinho e muito foco e determinação. Porém, a junção de todos esses vai dar um resultado excepcional. Faça isso e verá o resultado. É isso aí. Bom, finalizando a entrevista aqui com ela, muito obrigada, tá? Volte sempre. Obrigada a você. É um prazer imenso estar com você, com toda a equipe da RedeTV e com todo o Brasil, gravando uma matéria maravilhosa. Não fique fora dessa. Seguir a gente e acompanhar todo o resultado da matéria. É isso aí. Um beijo. E aí, gente, gostaram da matéria? Então fiquem ligadinhos que no site da RedeTV estará a matéria completa. Oi, gente, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Só que não. Vamos ver que eu vou aprontar, hein? Estamos ao vivo para todo o Brasil com o programa da RedeTV. Estamos aqui com o Jonas. Tudo bem, Jonas? Tudo ótimo. Que lindo você, hein? Lindo ele, formoso, né? Obrigado. E eu fiquei sabendo que você faz parte da Associação dos Cornos Manso do Brasil. Como é que é ser tão corno assim? Não sou eu. Não sou eu. Eu não faço parte dessa associação. Mas seu nome estava lá na lista, o primeiro da lista, Jonas. Não, mas não era eu. Ou foi em outras épocas. De repente... Não foi agora. Será? Realmente não foi agora. Foi... Deve ter sido de antes. Deve ter sido de antes. É ruim ser tão corno assim, andar na rua, com um chifre desse tamanho? Realmente é. Claro, com certeza. Ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta. Mas você ficou surpreso depois que você soube? Não, é normal para mim. É normal para mim. É normal? É normal para mim. Eu não sou mais. Não me importo. Mas será que você não é ainda? Porque seu nome é o primeiro da lista, Jonas. Não, não sou. Primeiro da lista da Associação dos Cornos Manso do Brasil. Eu soube que há muito tempo você é chifrado e continua sendo. Laranjeiras inteiros sabe. Não sabe, não. Tem certeza? Absoluto, absoluto. A gente está ao vivo. Conta para o pessoal de casa como é que é ser tão corno. Não, não sou. Se eu fui, foi no passado, como eu já te disse. Não é agora. Mas a cabeça pesa? Mas a cabeça pesa? Não. Tem certeza? Tenho. É ruim andar assim na rua? Não, não me importa. Ah, então tá bom. Boa sorte, tá bom. Vai com Deus, tá? Alisa bastante o seu chifre antes de dormir, tá bom? Porque faz bem. Tá bom, então. Vai com Deus, tá? Obrigada. Tchau. Cornão. Tchau, Cornão. Estamos aqui ao vivo com o Edivan. Ele que já veio de bicicleta preparado para pegar a mulher dele no flagra. É verdade que há muito tempo você é chifrado? Rapaz, eu não estou sabendo. Sério? Eu não acredito que foi ao vivo aqui que você ficou sabendo que sua mulher te chifra há muitos anos. Sério? Sim, você já tá de bicicleta já. É verdade. É verdade. Eu não sabia. Você não sabia? Peguei de surpresa agora. Você tá surpreso? Surpreso. Você já esperava isso dela? Já esperava, já desconfiava já. Já desconfiava já. Sério? Já desconfiava? Já desconfiava. Então não foi surpresa para você? É normal. É normal. A cabeça tá pesando? Só um pouquinho. Quando eu passar perto da porta, assim, machuco um pouquinho. Mas como é que é sair na rua, assim, com um chifre desse tamanho? É ruim para você? É péssimo, tá? As pessoas zoam, entendeu? Mas tem que levar a vida, né? Na esportiva. E não ligar, né? Porque os outros falam. É isso aí. Boa sorte para você, tá? Obrigado, tá? Vai com Deus, chifrão. Chifrudo. Cornão. Vai lá, cornão. Estamos aqui ao vivo com o Rafael, né? Ele que se intitula, que faz parte da Associação dos Cornomansos do Brasil. Como é que é ser tão corno, assim? Fala para todo mundo. Muito bom, muito bom. Há muito tempo você é chifrado? Ainda não, graças a Deus. Mas conta para o pessoal de casa, o pessoal de casa está curioso para saber. Como é que é carregar esse chifre? Pesa? Um pouco, um pouco. A cabeça pesa? Um pouco, um pouco. Sério? E você é feliz assim? Sim. Ai, que bom, gente. É muito bom quando as pessoas aceitam a vida como ela é, né? Corno manso. Sim. Rafael, obrigada. Nada. O programa de hoje está chegando ao fim e você confere todo sábado, às 11h30. A gente está aqui na Rede TV. Muito obrigada pela preferência e pela audiência. Com reprise antes do programa Siqueira Júnior, na segunda. E ficamos por aqui com o programa Entre Elas. lat PK Herzé, 2018 F рис Silva, por aqui. Compre zich para o programa de hoje. 另外, eu vou revar o programa de hoje. E se ele é o programa de hoje, отпba. ём que nos quá pra VOC em casa. E se inscrevemos aoinson. V shoota se inscreve. E agora tá na tarde.